Pra elas ficam na vibe, tem chiroque colorida Por recalque é tchau, nem vê pousa na minha vida Entrando com o pé direito, castelando meus progressos Falo pouco e escuta mesmo, que barulho é meu sucesso E quando o DJ toca, ela chacoalha o rabão Tá com as amigas da hora, empinando o popozão Hoje o baile pop, nessa noite de verão E quando o DJ toca, ela chacoalha o rabão Tá com as amigas da hora, empinando o popozão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão E quando o DJ toca, ela chacoalha o rabão Tá com as amigas da hora, empinando o popozão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão A V, que produção foda, né? Né não É DJ Nê Vai segurando Pra elas ficam na vibe, tem chiroque colorida Por recalque é tchau, nem vê pousa na minha vida Entrando com o pé direito, castelando meus progressos Falo pouco e escuta mesmo, quem barulha é meu sucesso E quando o DJ toca, ela chacoalha o rabão Tá com as amigas da hora, empinando o popozão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão Né não E quando o DJ toca, ela chacoalha o rapão Tá com as amigas da hora, empinando o popozão Vai! Hoje o baile pop, nessa noite de verão Vai, hoje o baile em pó, nessa noite de verão E quando o DJ toca, ela chacoalha o rapão Tá com as amigas da hora, empinando o popozão Vai, hoje o baile em pó, nessa noite de verão Vai, hoje o baile em pó, nessa noite de verão A ver que produção foda, né? Né não? É DJ Né Vai, segura É DJ Né